Música Atenção, filhos indecisos! Tá chegando uma daquelas datas que não podem e não devem de jeito nenhum passar em branco. Já sabe qual é? Quem falou dia dos pais, acertou! Mas também, né, eu comecei falando filhos indecisos. Mas enfim, o que importa é que tá chegando o dia dos pais e se você ainda não escolheu o presente, a gente vai te ajudar. Música Como dá um presente bem legal em tempos de fazer economia? Sapato, gente. Sapato, não tem erro. Eles sempre tão precisando de sapato. E é um presente muito legal. E nas posentes dá pra você encontrar kits exclusivos que tenham a cara e o estilo do seu pai. Vê só que massa! Se teu pai faz o estilo mais social, você pode dar um kit como esse da Mr. Post. Que vem sapato social, cinto, mais carteira. Que pai não vai gostar desse presente, minha gente? É um luxo de presente por um precinho de oferta mesmo. Ainda para os pais finos, esse outro kit da New Comfort que vem. Sapato social, só que em cor marrom dessa vez. O cinto, meia e calçadeira. Pra você que passou a vida inteira dando uma meia de presente pro seu pai nesse dia, é uma ótima oportunidade de se redimir, né? Faz a pegadinha, coloca a meia lá e depois, ó, só, acompanhamento, presentado. Não esquecendo os pais que têm um estilo mais despojado e casual, a gente passou nesse presente aqui. Sapa tênis, que é um sapato pra todas as horas. E uma pasta da Único, o sapatênis é da Ferracine, tá? É um presente super funcional, que com certeza seu pai vai gostar e usar muito. Mas se seu pai tem um estilo super ultra relax, você pode dar um chinelinho pra ele. Como esse aqui da Itapuã, que tem formato anatômico, é mega confortável. Mas se além de ultra relax, seu pai também for estiloso, você pode dar pra ele uma alpargata, tipo essa aqui, da Estilo ao Estilo, que também tem uma cor forte e é super tendência, além também ser mega confortável. Aí, ó, chinelinho, alpargata. Alpargata e chinelinho. Como vocês viram, a opção é o que não falta, né? Pra qualquer estilo de pai. Então, passa lá na Sposend, escolhe o seu presente, você vai ver que você vai pagar muito barato. E depois, corre pra dar um abraço no seu velho e fazer ele muito feliz. Então é isso. Já adiantando aqui um feliz dia dos pais pra todos os pais que acompanham o Vem Que Tem. Principalmente pro meu pai, que é uma figura. Beijo, pai! Então é isso, gente. É isso, é isso. Quantos é isso eu vou falar, meu Deus? Até quinta-feira. Tchau!